Fala família, aqui quem fala com vocês é o Anísio do canal Gaming Shotcut chegando pra trazer novidades pra vocês e hoje a gente tem muita novidade pra falar pra falar sobre o Crysis, sobre o Halo Master Chief Collection, sobre o Outriders sobre a Sony indo a público se explicar sobre esse lançamento do Baseball para o Xbox e também temos o novo Foza Motorsport 8 aí então família, eu quero já aproveitar, pedir a sua inscrição pra você largar aquele like frenético aí pra ajudar no vídeo e lembra que é se inscrever no que essa família aumenta compartilha o vídeo também e lembra que se você comentar o seu comentário pode ser selecionado e aparecer um vídeo de segunda a sexta ao meio de 15 família e eu vou te avisar que o seu comentário foi escolhido e o dia que o seu comentário vai estrear no vídeo falou então irmão, então vamos lá e começando pelo Crysis que recebeu o update e agora está rodando de maneira nativa em 4K no nosso queridinho Xbox Series S isso mesmo, a todos aqueles que duvidavam da potência do nosso guerreiro aí, do monstrinho o Xbox Series S conseguiu trazer 4K de maneira nativa no jogo Crysis e eu acredito que não vai parar por aí família esse é o primeiro jogo que a gente vê falar sobre isso, né sobre um 4K renderizado de maneira nativa tirando o Ori lá, né vamos falar assim, dos jogos grandes o que a galera espera ver 4K então, jogo grande aí, recebendo 4K nativo no nosso monstrinho Xbox Series S e mostrando que fez bonito 30 FPS, 4K nativo no Xbox Series S e não é só isso a gente tem aí o Halo Master Chief Collection que vai trazer suporte agora a mouse e teclado no Xbox então, família, quem estava esperando jogar Halo com mouse e teclado em breve vai poder usufruir do acessório que tantos amam e gostam de conservar o controle principalmente em jogos de FPS isso é muito importante o Outriders, que é um jogo que é lançamento aí muito falado no momento pouca gente sabe que o Outriders suporta mouse e teclado além de tudo de bonito que essa produtora fez com o jogo ela trouxe o suporte nativo a mouse e teclado o que deixou o jogo ainda mais interessante para muitos players por aí e eu acredito que isso fez diferença para mim também então, se você gosta de usar o teclado e mouse saiba que o Outriders te dá suporte a isso sim e eu quero falar também sobre o novo Forza Mortal Sports 8 para quem é amante da franquia Forza para quem adora jogo de carro a Microsoft já vai disponibilizar em breve a demo para você poder experimentar só que isso tem uma pegadinha aí você tem que se inscrever no site da Turn 10 ou Turn 10 você tem que ir nesse site da Turn 10 lá e se inscrever para conseguir participar do teste do Motorsport 8 da franquia Forza então família para os aficionados pelo Forza corre lá no site se inscreve porque esse tipo de coisa com certeza é vaga limitada eu fiz a minha inscrição e durante a inscrição você vai ter algumas perguntas para responder tem um questionário lá não é só chegar, colocar o e-mail e passar ele vai te pedir seu e-mail vai perguntar sua gamertag vai perguntar também seu número de telefone celular em que país você vive o estado então você tem que preencher todo aquele formulário para se for selecionado receber um aviso que você seleciona no final se você quer receber por e-mail ou por celular a página de cadastro não está disponível em português ao menos não apareceu para mim em português então família se vocês tiverem alguma dúvida para poder seguir lá lembra de usar o Google Tradutor não preenche de qualquer maneira porque é muito importante provavelmente para você ser selecionado responder aquele questionário certinho lá beleza família se você quer testar o Forza Motorsport 8 corre lá e se inscreve eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo para que você possa ir direto para a página e fazer sua inscrição então corre lá confere que com certeza a vaga é limitada para isso e eu quero falar também da novidade a Sony veio a público se explicar porque estava pegando mal todo mundo comentando sobre esse jogo de beisebol chegando no dia 1 no dia do lançamento direto no Game Pass e isso marcou com certeza as notícias as novidades sobre videogame no mundo inteiro incluiu também essa questão de ter um jogo produzido pela Sony dentro da Microsoft dentro do Xbox chegando no Game Pass que é o que mais marcou os jogadores que teriam que gastar para comprar o game na plataforma da Sony e os assinantes do Game Pass vão poder jogar ele sem desembolsar nada além da sua assinatura que já pagam ou já pagaram ou vão pagar ainda mas com certeza a Microsoft está de olho nisso e eu acredito que vamos ter surpresa aí na data do lançamento desse game em família como eu disse o beisebol é um esporte muito importante nos Estados Unidos e a Microsoft não vai deixar isso passar em branco com certeza vem alguma oferta aí no lançamento para quem não é assinante do Game Pass poder assinar e ele vai ser suportado também no Cloud então a galera que vai no celular que usa o xCloud lá direto no celular vai ter acesso ao beisebol também pelo celular assim como o GTA 5 que a gente falou ontem vai chegar agora no Game Pass com suporte ao celular então para a galera que está inscrita no xCloud esse jogo vai chegar trazendo novidades e a gente não sabe o que é que vai vir daí para frente família mas como eu disse a Sony teve que vir a público e explicar o que é que estava acontecendo e ela explicou ela falou que não foi uma decisão dela não foi a Sony que colocou um jogo dela do estúdio dela direto no Game Pass ela teve que vir dar essa explicação porque muitos estavam questionando o que é que a Sony quer fazer a Sony está querendo testar o Game Pass quer ver quanto de dinheiro ela consegue tirar colocando um game no Game Pass mas a grande maioria já sabia que com certeza isso não era uma decisão da Sony isso deveria ser algo tomado como decisão pela liga de beisebol americana que resolveu colocar o game dela na plataforma e a Sony resolveu esclarecer isso deixar claro dito por ela mesma que realmente se trata de uma decisão única e exclusiva da associação de beisebol americana que é a dona da IP ao contrário do que eu mesmo pensava não é um título que a Sony era dona a dona do jogo é a própria associação de beisebol americana ela é dona da IP a dona do nome do jogo inclusive ela é a própria publisher do jogo eu não sabia disso família se você sabia comenta aí mas eu não sabia disso que era a própria liga de beisebol que publicava o jogo então o jogo era produzido pela Sony mas publicado pela MLB não publicado pela Sony e isso com certeza passou a fazer mais sentido para todos os que estavam tentando entender o que se passou nos estúdios da Sony para poder lançar um jogo direto no Game Pass no dia do lançamento confusão esclarecida agora vamos seguir e entender o que é que vai acontecer daqui para frente com outras IPs que podem viver a situação similar dentro da Sony outras IPs que estão lá dentro da Sony mas que não tem a sua exclusividade dentro da Sony apenas eram selecionadas isso aí fez muito sentido agora para todo mundo que estava com dúvidas sobre isso e eu espero que em breve a gente tenha mais títulos que eram antes exclusivos da Sony chegando também no nosso querido Game Pass e a gente ainda está aguardando aquele Final Fantasy em família o Final Fantasy 7 que promete chegar a qualquer momento e pode chegar no Game Pass para os amantes da franquia Final Fantasy o Final Fantasy 7 Remake está sumido mas dia 10 está chegando e a gente aguarda que dia 10 provavelmente teremos alguma notícia sobre o Final Fantasy 7 Remake se ele vai chegar ou não vai chegar no Game Pass família eu acredito que vai então não vai parar por aí família esse Game Pass está monstro e 2021 ele promete ser algo revolucionário realmente e trazer todo o conteúdo da indústria de game para dentro do Xbox eu acredito que esse é o plano do Phil Spencer ele quer trazer todas as franquias que estão disponíveis no mercado pelo menos para dentro do Game Pass seja ela antiga seja ela nova eu acredito que o plano do Game Pass é realmente muito ambicioso e o Phil Spencer está botando isso em prática família eu quero pedir já que você largue o like aí no vídeo se você gostou compartilhe o vídeo também para ajudar a família a crescer e lembra família que o canal cresce a família cresce quando você se inscreve então usa o botão de inscrição aí se inscreve no canal e lembra que estamos juntos aqui seu comentário pode ser selecionado e aparecer como um dos comentários que apareceram durante esse vídeo a única coisa que você tem que fazer é comentar o vídeo então comenta que você participa ajuda a família a crescer e muitas vezes o seu depoimento como dono de Xbox Series S satisfeito pode ajudar uma outra pessoa que está em dúvida sobre o que comprar se ela compra ou não compra um Xbox Series S muitas pessoas comentam no vídeo que compraram depois de assistir os meus vídeos e de ler comentários dos donos de Xbox Series S nesse vídeo ajuda a família e como a gente viu aí Crysis 3 aí não é o último é um dos primeiros que a gente vê trazendo 4K nativo e eu espero que isso chegue e muito game família tamo junto até o próximo vídeo confere o meu vídeo de ontem aí que eu vou deixar no card e na miniatura até mais